E uma boa notícia para os consumidores, a conta de energia do mês de fevereiro não terá custo extra, hein? A Agência Nacional de Energia Elétrica vai manter a bandeira tarifária verde. Chega o verão e a gente já sabe, o calor aumenta, o uso do ventilador e do ar-condicionado também. Aí o jeito é adotar todas as estratégias possíveis para que no final do mês a conta de energia não chegue tão alta. Tentar usar o ventilador ao invés do ar-condicionado quando a conta está mais alta, diminuir, passar ferro em casa, tentar usar menos chuveiro elétrico. Só fico com um bico dentro de luz. Bom, economizo assim, apagando, não passo ferro muito, a máquina lava uma vez por semana. Evito de estar abrindo muito a geladeira, ligo um pouco o ventilador porque também onde eu moro é muito ventilado, aí já ajuda muito, né? Junto às medidas para economizar, o consumidor brasileiro tem o que comemorar, ao menos agora em fevereiro. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai manter para este mês a bandeira tarifária de cor verde, ou seja, sem cobranças extras para os clientes. Como choveu bastante na cabeceira dos principais reservatórios, então essa matriz hidrelétrica consegue então suprir a necessidade da demanda do país. As cores das bandeiras tarifárias são usadas para determinar o valor a mais cobrados pelas concessionárias, a depender da necessidade. Se os reservatórios estão em condições favoráveis de produção de energia, então não há a inserção de uma bandeira amarela, por exemplo. Quando os reservatórios não estão em condições tão favoráveis assim, aí há a bandeira amarela ao preço de um centavo por quilowatt-hora, o que vai dar a cada 100 quilowatt-hora o preço de um real. Se as condições deixam de ser mais favoráveis, aí você já tem o patamar da bandeira vermelha, patamar um, por exemplo, que tem o valor de três centavos por cada quilowatt-hora, o que vai dar três reais a cada 100 quilowatt. Mesmo com a tarifa mais barata, a orientação da Energisa é que o uso da energia elétrica seja feito de forma racional. Quando você está nessa situação, mesmo de bandeira verde, você também precisa fazer o uso racional. Então, se você está num ambiente com ar-condicionado, por exemplo, você tem que manter a porta fechada, você não pode permitir a entrada da luz do sol também, porque vai aquecer o ambiente, aí o equipamento tem que trabalhar mais. Mesma coisa para a geladeira. Ficar abrindo a geladeira e fechando toda hora vai fazer com que o ar quente entre e aí haja mais consumo de energia. Se eu estou num ambiente com a luz acesa, tudo bem, mas se eu saio deste ambiente, eu não tenho por que deixar essa luz acesa, né? Economizar, então, é a palavra de ordem para quem não quer pagar caro e continuar usando os eletrodomésticos que dão uma amenizada no calor. A gente vai pagar menos na fatura, né? Aí dá para sorrir. Dá para sorrir. É melhor, né? Para o consumidor, né? Que vai ficar mais baixo, porque está vindo um absurdo a energia.